E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que seja tudo muito bem. Eu estou aqui no Centrinho de Canela, Serra Gaúcha. Nossa, a gente está gravando esse vídeo agora em junho de 2022. A gente está pertinho do inverno. Colocaram a decoração aqui no centro que eu quero mostrar para vocês. Sempre quando muda a estação, ou quase sempre quando muda a estação, tem umas gracinhas que deixam a cidade diferente, mais bonita, agradável para os turistas verem. Nossa, espero que vocês curtam muito as imagens que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Então, bora o vídeo. Olha só, gente. Aqui está com a iluminação, essa cobertura, mas eles colocaram esses cestos ali centrais. Com folhas de outono, que se somam as folhagens de outono normais dessa época. Ainda estamos no outono, né? Inverno é só para o dia 20 de junho. Olha as guirlandas de inverno. Eles colocaram esses troncos também. Olha só, botaram esses tronquinhos assim, como se fossem velas. E toda a parte externa da estrutura, com as folhinhas de outono, as pinhas, dá uma diferençazinha, né? Olha só que bonitinho também, fachadas das lojas, deram uma incrementada, ó. Também com as folhinhas, só para dar um tchan a mais, né? E aqui no centrinho de canela, ainda tem também algumas árvores de outono. Ainda está com folhinha. Ali na frente eu vou mostrar para vocês. A gente vai dar uma voltinha agora só para vocês situarem. Eu não sei quanto está a temperatura agora. Quando eu saí de casa, estavam 10 graus. Eu acho que até que ainda deve estar com essa temperatura, mas... Quando a gente for na estação, na estação Campos de Canela, tem um termômetro que dá para mostrar para vocês. Esse horário que eu estou, não são nem 9 horas. Então as lojas, nem todas estão abertas, tá? Eu vi ali que a Chocolates Floribau está aberta, então ela deve abrir... As 9, né? Como a gente está perto das 9, a pessoa já deve estar começando a organizar a abertura da loja. Olha só as árvores que eu falei para vocês, ó. Tem aqui também. Ainda tem mais para lá. Se vocês verem, ao final da imagem, você ainda acha mais, ó. Que lindas ainda. Essas daqui ainda não... Elas não caíram. Ó. Que visual legal. Nossa, essa aqui é a noite, gente. Que iluminado. Faz uma diferença. Essas coberturas. Sabe? É muito aprazível. Eu vou com vocês ali para o lado da Estação Campos de Canela para poderem mostrar as decorações que também estão por lá. Olha as lojinhas. Eu sempre mostro para vocês. Daqui do centro, ó. Que coisa mais fofa. Ó. Eles destacaram também essas coisinhas com corações, as canequinhas com corações. Por causa do dia dos namorados. Mas é muito bonitinha. Essa loja. Muita coisa legal. Tô vendo pessoas assim, bem agasalhadinhas. Olha lá. Os turistas, ó. Toquinha, casaco. E aqueles ali, ó. Dá a seguradinha bem rápida. Tá o meu turista raiz. Estão tudo de tênis, confortável. Que também fica bonito. Às vezes... As pessoas sempre me perguntam das botas, botas, botas. Gente, conforto também faz uma diferença incrível no passeio de vocês. Não adianta você estar com aquela botona pesada, eventualmente. E não conseguir fazer um passeio de qualidade. Olha só. Simone em malhas e confecções. Olha o tantão de coisa de frio, gente. Ela tá fechada, tá vendo? Ó. Aqui no centro tem pra garimpar. Acessórios. Ó. Tem sim, gente. Vem pra canela. Dá uma... Uma passeada. Olha só esse restaurante. É bistrô Estância. Deixou até uns pratos aqui com preços, ó. Carne acebolada. Pesca aí os valores, ó. Parmejando pra duas pessoas. Umas massas. Tá vendo? E é todo arrumadinho o bistrô. Olha só as mesinhas, ó. Que lindas. Então tem como vocês acharem preços acessíveis. É só fuçar. Olha o tanto... Essa árvore aqui já caiu um tantão, ó. Olha como tá o chão de folhas. O inverno, ele vai se desenhando na natureza, né? É impressionante isso. É impressionante. É um prazer que a gente tem de ver as estações se construindo. Que é... Nossa. É único, sabe? Ah, que bonitinho. Ainda deixaram da noite, ó. As luzes acesas. Vocês conseguem ver aqui, ó. Essas luzeszinhas na... Na tela não aparecem, mas elas estão acesas. Eu tô indo lá pra estação pra mostrar pra vocês quanto que tá a temperatura. E também mostrar o restinho das decorações que eles deixaram. Aqui no centro. Olha, uma chocolateriazinha. Casa Vecchia. Olha que gracinha. Ainda tem uns mesinhas lá dentro. Olha que charme isso aqui. Você tomou um cafezinho. Olha o chocolate quente quanto custa. R$15,00. Numa cadeira... Frufruzenta. Bendinha. Cara da riqueza. Pra vocês usarem. Olha só. Aqui em Canela eles deixaram essa estrutura. Eu não sei se ilumina a noite. Eu não passei aqui agora nesse final de semana. Mas tem uns guarda-chuvinhos assim, ó. Com pétalas, creio eu, de hortências dentro. Não sei se vocês estão vendo. Tem mais ali, ó. Ver se eu consigo mostrar. Olha os vasinhos de flores. Ver se eu consigo mostrar. Das rótulas. Ah, das rótulas. Da rótula, né? Essa central daqui tem. Que eu tô vendo aqui, ó. Os guarda-chuvinhos. Olha o banco. O pombinho tá... Achou um brinquedinho ali pra ele. Olha aqui, bem de pertinho, é o guarda-chuva. Tá vendo? Botaram ali uns corações. Que eu acho que foi mais pro... Pro dia dos namorados. Mais as guarda-chuvinhas ali. Só é ruim que não dá pra fazer foto pra deles. Porque... Eles estão no meinho do canteiro. Eu devia ter botado os guarda-chuvinhas mais pra cá também. Olha só. Tá vendo que é do dia dos namorados? Foi só fazendo foto. Olha com a arvorezinha. Tudo bem? Tudo bem. Como tá linda. Deixa eu terminar ali as fotos que eu mostro pra vocês. Olha só lá. Os guarda-chuvas, a estação. Tá logo ali. Daqui a pouco eu volto aqui. O pessoal já deve ter saído. Mas acho que dá pra vocês terem uma ideia dos corações. Eles ficam iluminados à noite. Fica bem lindo. O pessoal que teve aqui no dia dos namorados fez a festa aí nas fotos. Agora a cidade estava lotada. Com chastanamentos gigantes pra entrar na cidade, pra entrar em gramado, pra vir pra Cabacanela. A gente preferiu não sair muito. Porque a circulação não tava tão legal, sabe? Teve uns espetáculos aqui, uns shows de música. Pode deixar até o palco aqui ainda, ó. O festival de inverno vai usar muito esse palco, ó. De 17 de junho a 31 de julho. Então, o arroba canela rs, eu vou deixar aqui embaixo. É o Instagram do evento. Quer dizer, é o Instagram da cidade e vocês vão conseguir ver a programação do evento. Então, de 17 de junho a 31 de julho, quem tiver aqui, potencialmente vão ter shows de música, no final de semana, sabe? Vale vocês darem uma olhada lá. Vai ser visu pra vocês. A igreja tá logo ali, ó. A igreja, a catedral de pedra de canela. Lá no finalzinho do corredor, dessa via. Aqui do meu lado esquerdo é a Praça João Correia. Aqui do meu lado direito é a lindíssima Estação Campos de Canela, que eu sempre estou indicando pra vocês virem curtir. uma refeição, curtir o final de semana, a tarde do sábado. Nós sempre, vocês oportunamente podem ter alguma coisinha. Tá menos de 10, gente, ó. Tá 7 graus, ó. Friozinho, tá vendo? Ó, tudo tá fechado agora. Deixa eu mostrar o termômetro da estação. Mas é lindo, gente, esse espaço. Eu vou fazer um 360 pra vocês aqui no meio, pra vocês verem quanto é charmoso o lugar. Eu vou começar aqui da Realiza Imóveis, ó, que é com esse telhadinho vermelhinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá legal, né, não? Muito bacana a estrutura dos telhados, a parte superior dos restaurantes. É uma graça. Deixa eu dar uma paradinha nesse vídeo e deixar um recado pra vocês. Se vocês estiverem vindo aqui pra Gramado, pra Canela, tiverem a fim de economizar, nós vendemos o aplicativo do Prime Gourmet Club. Gente, é o maior aplicativo de descontos aqui da Serra Gaúcha. São mais de 300 cupons de descontos só aqui na região de Gramado e Canela. Vocês economizam muito, porque vocês pedem dois pratos, mas você só paga por um. Se você quiser saber um pouco mais quais são as opções que tem de ingressos, de passeios e tal, a gente consegue ajudar vocês a economizar demais. Se vocês quiserem também baixar o aplicativo, é Prime Gourmet 5.0, eu vou deixar aqui na telinha. E vocês conseguem comprar com 10 reais de desconto usando o nosso cupom de desconto. É só colocar lá em adicionar cupom de desconto Feliza3 que vocês vão ter uma economia de 10 reais e apoiam também o nosso canal. Por quê? Muito legal. E o clássico aqui do entorno, né, gente? O clássico do entorno é a fotinho do trem da estação. Esse é o clássico. As casinhas coloridas vão abrir mais tarde, com o artesanato local. E a estação, gente, o trem da estação que faz barulhinho. É muito fofo, ó. Deu bom ouvir? É muito fofo. Dessa viradinha que vocês verem melhor. Olha que linda. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Ó, doguinho que está me olhando. Aquilo aqui, ó. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Curtiu? Deixa o like. Se inscreve no nosso canal, quem gosta da gente. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Olha as casinhas ali atrás, ó. Que lindas. Gente, um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.